Parceria Shopee, comprem diversos produtos do Sonic por um preço acessível. Camisetas, bonecos, tênis temáticos, sapatos do próprio Sonic, bonés, pelúcias e tudo o que você pode imaginar. Vai perder essa oportunidade? O link está na descrição. Olá amigos do Planeta Sonic, eu sou o Vitor Miller e essa é mais uma edição do quadro do pior para o melhor, dessa vez explorando as animações do Ouriço. Já vai deixando o seu gostei, se inscreva em nosso canal e ative o bolangudango das notificações para não perder nenhum vídeo. Lembrando que até o lançamento desse vídeo ainda não temos os episódios do Knuckles da Paramount Plus, além de que, é claro, aqui terá basicamente a minha opinião. Agora, sem mais delongas, vamos lá. E em sétimo lugar, Sonic Underground. De todos os desenhos do Ouriço, esse foi o que eu menos gostei, não conseguindo chegar nem mesmo até o final dele. Talvez por se distanciar demais dos jogos, fica aquele sentimento de que é uma coisa meio nada a ver com nada. Apesar disso, a música de abertura é muito divertida e viciante, os irmãos do Sonic são pra lá de carismáticos e as músicas tocadas ao longo dos episódios também são bem legais. E em sexto lugar, Adventures of Sonic the Hedgehog. Conhecido aqui no Brasil como As Aventuras de Sonic the Hedgehog, esse desenho é focado em aventuras mais cômicas e com capítulos tendo pouca continuidade entre si. Diferente do Underground, esse aqui eu cheguei a dar umas boas risadas e acho divertido. Uma boa série para assistir quando não tem nada pra fazer. E em quinto lugar, Sonic Boom. Essa é um pouco mais recente e também é focada em comédia e com episódios com pouca continuidade entre si. Do universo Boom, a série foi a encarnação mais bem sucedida e tem uma significativa legião de fãs. Vale a pena maratonar. E em quarto lugar, Sonic Satan. Esse desenho é bem diferente dos anteriormente citados, pois apresenta uma história mais séria e focada na ação, onde os guerreiros da liberdade precisam se unir para enfrentarem a tirania do Dr. Robotnik. Particularmente, prefiro que o Ouriço foque mais na ação e até mesmo um pouco no drama, do que ter episódios puramente focados em pomédia. Mesmo se distanciando um pouco do que os jogos vieram a ser, o Sonic Satan é bem divertido, também tem uma significativa legião de fãs e merece sim ser maratonada. E em terceiro lugar, Sonic e Ova. Chegando ao nosso top 3, o Sonic e Ova foi a primeira tentativa de um anime do Ouriço, que surgiu no ano de 1996, quando foram lançados dois episódios diretamente para a VHS, contando as aventuras do Ouriço. Cheio de ação e bastante divertido, ele faz diversas referências aos games, tendo também momentos bem engraçados e com toda a cara do Azulão. Sonic e Ova é simplesmente demais. E em segundo lugar, Sonic Prime. O mais recente lançamento do Ouriço em questão de animação, também é uma das melhores animações quando o assunto é Sonic. Bem feito em todos os pontos, o Prime respeita muito bem o universo dos jogos e sentimos que são os personagens dos games ali. Além disso, a qualidade da animação é ótima, os diálogos também e as cenas de batalha idem. O único pecado é que chega um momento que tem tanta batalha que fica um pouco repetitivo e enjoativo, dando o sentimento de que eles quiseram esticar a série. Mesmo assim, uma ótima animação. E em primeiríssimo lugar da pior para melhor série do Sonic, temos o... Sonic X Japonês. E é claro, o Sonic X Japonês permanece sendo o meu desenho favorito do Azulão. Mesmo com uma ou outra falha, ele ganha pela profundidade dos personagens, aborda assuntos importantes na nossa sociedade de modo leve, as cenas de luta são excelentes, e a saga dos Metareks que conclui a saga é simplesmente viciante. Confesso que baratonei a última temporada em apenas dois dias, pois eu não conseguia parar de assistir. Lembrando mais uma vez que estou falando da versão japonesa, pois a que chegou para nós é a americana pela 4Kids, e essa teve diversas censuras, trocas de músicas e trocas de roteiro. Para ver o Sonic X em seu máximo esplendor, é necessário achar a versão legendada. E você, concorda com a lista? Quais suas animações favoritas do Sonic? Diga nos comentários! E esse foi o nosso Dá Pior para a Melhor Animação do Sonic. Se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu gostei e compartilhar com os amigos. Também vire um membro em nosso canal e tenha a oportunidade de pedir vídeos. Se você é fã do Sonic, é fã do Planeta Sonic. Um abração, galera! Até o próximo vídeo!